Olá, boa tarde. Já está no ar mais um Governo Agora. O Ministério da Cidadania inicia amanhã o pagamento do 13º do Bolsa Família. Todos os beneficiários da folha de dezembro receberão a parcela em dobro. A folha do último mês do ano somou mais de 13 milhões de famílias, num valor total de R$ 2,5 bilhões. Com o pagamento extra, o valor da folha chega a R$ 5 bilhões, o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família. O pagamento vai até o dia 23 de dezembro e o calendário segue conforme o número do NIS do beneficiário. No ano, o Bolsa Família fechou o orçamento em R$ 33 bilhões, cerca de 10% a mais do que em 2018. O Enem, para pessoas que cumprem penas privativas de liberdade, será aplicado nestas terça e quarta-feiras. O Inep recebeu mais de 46 mil inscrições em todo o país. O número de inscritos no Enem PPL superou o registrado no ano passado. Para garantir a segurança, os malotes de prova são escoltados até o local de aplicação e o acompanhamento durante o exame é feito pela Polícia Federal. O responsável pedagógico de cada unidade prisional ou sócio-educativa tem a função de acompanhar todos os trâmites do exame, desde a inscrição até o resultado. A Receita Federal libera consulta a mais um lote de restituição do Imposto de Renda. A repórter Sara Kines, de São Paulo, traz as informações. Este é o último lote de restituição do Imposto de Renda de 2019 e contempla também as restituições residuais de 2008 a 2018. Para saber se tem direito à restituição e quais os valores, os contribuintes devem acessar a página da Receita Federal na internet ou entrar em contato pelo Receita Fone ligando para o número 146. Segundo a Receita, 320 mil contribuintes vão receber a restituição. O valor vai ser depositado na conta bancária na segunda-feira que vem, dia 16 de dezembro. O valor somado das restituições chega a 700 milhões de reais. Pelo site da Receita, ainda é possível acessar o extrato da declaração, checar-se a inconsistência de dados e regularizar a situação com a entrega de uma declaração retificadora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o emprego da Força Nacional em apoio à Fundação Nacional do Índio para garantir a integridade física e moral dos povos indígenas, dos servidores da FUNAI e dos não-índios na terra indígena Canabrava Guajajara, no estado do Maranhão. A operação vai durar 90 dias a partir de amanhã. A gente fica por aqui. Mais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho